O próximo conteste está preparado para um ano e para o campeão de WWE Então está aí o campeão da WWE, Seth Rollins Fala galera, mais um vídeo que fica no canal da sua channel Hoje trazendo novamente simulação de Pay Per View Dessa vez Rollins vs Lesnar pelo cinturão da WWE Como eu falei, o campeão da WWE, Seth Rollins E junto com Paul Heyman, The Beast, Brock Lesnar Suplex City, Biatch Eu acho que Rollins vai tomar muitos suplexes Então tomara que ele tome Então vamos para a luta E o seu nome De Davenport, A.M. De 217 lbs Ele é o campeão da WWE Seth Rollins Então está aí o Brock Lesnar vs Seth Rollins O Brock Lesnar quer vingança em cima do Rollins Que pegou o cinturão dele e provocou E está provocando ainda O Brock Lesnar dessa maneira Espero que essa luta seja muito foda mesmo Ou... Ou... Tomou o primeiro suplex aqui o Rollins Espero que essa luta seja muito foda Então eu duvido muito Que o... O... O Rollins perca o cinturão No Perperview desse Mas se perder Eu ficaria muito feliz Ou... Close Line aqui em cima do Rollins Não vamos deixar o Rollins dominar aqui não Look at that O... 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 O segundo suplex assim Aqui em cima do Rollins Vamos lá, vamos lá Como eu falei O Brock está nervoso mais do que nunca Look at that Rollins Those僕... Lesnar Oh... Look at that Allsaimentos O... O... Again... Lesnar O... 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 Come on, Rollins O Brock tá brincando ali Se não é nada pra ele, vai Get up, Rollins Get up, Rollins Oh, look at that Oh, levantou Rollins Oh, Germany suplex É, não vou dar espaço pra ele Vem cá Tomara que isso aconteça no Battleground Vamos lá Luke Lesnar Ah não, não queria esse golpe É pra dar um clima, é pra dar um clima Vamos lá Come on, come on, quebra o braço, quebra o braço Salta ele Cadê a relação, Rollins? Oh, look at Rollins, backbreaker And neckbreaker Oh, knee to the face Agora Rollins tentando uma reação em cima Da vista Oh Come on Pode ir mais já, hein Oh, não, look at that Rollins Oh, jogou com força ali no corner Oh, Rollins Oh, neckbreaker Que eu dou sorte, Rollins Desculpa, mas cê dou sorte Oh, não Oh Vou sair do ring aqui, Paul Dá força, Paul Paul, me dá uma força Ah não Oh, ajuda aqui, Paul Paul Hey, mano Dá uma força aqui Come on Rollins, sai daqui Rollins Ah, você não vai ganhar assim não Rollins Desculpa Oh Agora o Rollins no comando da luta Não, 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 não Olha isso Lesnar Oh, body slam De novo Brock no comando dessa luta aqui Come on Rollins Come on Rollins Oh, another Oh, Germany suplex O que o Lesnar vai fazer Oh E se você não vê todo dia, hein Oh, look at that Rollins Agora O que você vai fazer Rollins Fala pra mim Ah não Bossa, não é vida Deixa eu fazer isso não Ou de novo Backbreaker And neckbreaker Rollins Conseguiu a signatura Mas eu não vou deixar Nem ouzo, hein Come on, dude Vem cá, cuzão Vem cá, cuzão Oh, aqui fora também, cara Oh, Germany suplex Depois eu quero ver vocês contando Ou quantos Germans eu dei aqui Eu queria avisar uma coisa pra vocês Tem uma página no canal É, criar uma página E eu achei bem bacana isso Eu vou apanhar ali Tô apanhando Juarez Pinto, cara Ele que criou Sou muito grato a você Porque você criou essa página Fiquei bem contente Mas eu vou tomar uma vada Que dábora agora Não tomei Não tomei Look at that Então é isso Curta uma página Oh Lesnar Oh, Germany suplex Eu vou colocar o link na descrição E agora vamos ver O Lesnar acabando com o Rollins Look at that Oh, look at Lesnar Oh, oh, é five Come on For the victory For the title One Two Three Lesnar wins Então tá aí O Brock Lesnar Levou o cinturão Pelo menos na minha simulação Será que vai acontecer isso No Bar and Ground? Eu não sei Então é isso Um abraço pra vocês E falou